Bom, hoje é dia 11, né? Dia 11, terça-feira, 11 de agosto. Eu e a dona Fátima, como está aparecendo ali no vídeo, né? Olha lá, olha lá, mexendo no celuloso dela. Então, a gente está preparando para ir embora. Estamos aqui no hotel Veredas, passamos a noite, tomamos um café já. E já vamos, estamos com as coisas arrumadas. E estamos saindo. E agora, que hora que é, dona Fátima? 6h50. 6h50, horário de São Paulo ou daqui? Horário daqui de Mato Grosso, uma hora de diferença, com os horários diferentes. E vamos ver que hora que a gente chega. É isso aí, vamos lá. Obrigada, tá? Valeu. Prato, prato. Prato. A CIDADE NO BRASIL 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 Não, vai vendo aqui A graça que eu não estou dormindo Eu queria um coixinha de frente Br262, planto 3 A 262, você viu? A BR está escrito ali, né? Essa que eu falei para você aqui Mesmo da SP300 Que é a A Marichal Rondon Isso aqui é pista dupla daqui É até um penapos Vai numa maravilha Vai até dar fome Pelo menos no mapa Imagina é esse então E eu estou aqui Uma rocha na verdurinha Já entendi Ana Maria Não sou surdo não, só escuto baixo Você até conseguiu ver com essa mesa mesmo? Você viu? Vila Jupiar Vila dos... Vila de Vila A gente tem que ir aqui mesmo É Próxima cidade é Andrade Ponte sobre o Rio Paraná Extensão 1340 metros Vila de Vila Vila de Vila Vila de Vila de Vila Olha aqui, olha É, é, perfeição Aí tem um cara de partidão, olha o que ele tá fazendo Ele tá pensando, né, o que ele vai estar fazendo Ele tem que fazer pra ver se tem abacaxi mesmo Segura a câmera que eu tenho Perfeição na entrada Segura a câmera, tira a mão da frente Só aqui, fui atrás, caramba Aqui, aqui É, vai Perfeição, hein Então segura aí, aí, pronto Perfeição, pede cama, tá fazendo isso Olha Que baita estrutura, meu, olha Passa trem também, né, imagina o peso que é O pessoal pode sair, foi construído Então, tudo no braço, porque isso aí Porque na época que não tinha, não tinha Não tinha muita, como se fala, tecnologia pra encher, né Um pouquinho Um modo rússico aí Vamos ver se ele já tinha uma caramba, né, perna, se ele já cumpre, né É, vai enxergar, chega não E vem E aí E aí E aí Olha o linhão E aí Acho que ela foi construído, porque não tinha essa ponte ainda Não Era balsa de certo na época Sim Mais de meio tanque de gasolina, tá vendo? Tinha lá um pé de carro de charrete de galorente O cachorrinho vai correr na tralha de galorente Não gastam nem meio tanque de gasolina pra chegar aí Só pra chegar em casa A mão vira pra perto, se ficar muito baixa Não compõe mais um pouquinho, a gente vai nem precisar Fica a carteira do seu lado Porque na chegada no estendal você vai pagando Vai pegando aí, vamos ver quantas carteiras Vai pegar não, vai pegar não dá pra você Porque aí é desse lado É, isso, 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 isso Ó, que maravilha, que maravilha do céu Ô, Jesus Tô gostoso Tô gostoso Tô gostoso Aqui é tô agora, caralho Tá, caralho Tô gostoso É, né, né Tá Tá Ana Maria Tá Ana Maria Ana Maria Vá 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 Andradinha na Série Saúde Vá Vá Vou Vou É aqui Não, não vou funcionar, né? Vamos lá, vamos chegar 4 horas da tarde lá, não vai ficar tentando deixar de comer Vou traçar e mais pão, né? É, você, né? E eu? Eu também Tá bom eu pago uma comida, se eu não, mas... Vai ser um PF, sei lá Não, PF não, mas quer ver na hora mal que tem, né? Interessante Interessante a rotatória que segue a Brasília Traída Brasília, Brasil Petra Ah, é, é Mas vamos passar na Brasil Petra agora